Eu quero ouvir a mensagem que você vai deixar Para os nossos seguidores Isso é muito importante Você é uma pessoa que é formador de opinião Então eu quero que você deixe uma mensagem Para os nossos seguidores É que eles continuem curtindo Entre nós Isso é bom Manda a sua mensagem Eu já vi você com várias entrevistas Ser do lado da própria saúde Orientando o ser humano Porque às vezes a gente não sabe muita coisa Eu sou apenas um Para falar sobre esporte É uma área Diferente do que você tem feito Você está mais do lado Educativo Do lado humano Do lado da saúde Do lado de levar conhecimentos E eu estou aqui no Cá entre nós Para falar um pouco dos meus Conhecimentos Como eu diria Mas você é um entretenimento Então você faz parte do entretenimento Eu faço uma festa no seu rádio Você traz a lei Cá entre nós Uma festa para você seguir Se for por gol Me chama que eu vou Aqui sempre tem o destaque A informação Prestando serviços Orientando você Cá entre nós E ponto final Eu diria Aí eu vou te embora Se estivesse em Paris Eu diria Gervé Acópolis Eu quero é mais Muito obrigado Obrigado a você Fico contente mesmo Você ter Abraço a sua família Nosso programa Muito obrigado Bom Hoje O nosso bate-papo Foi com o Disseu Maravilha Disseu Marquioli A todos que ficaram Conosco até agora Nosso muito obrigado Entre nós é gol É gol Cá entre nós Eu quero é mais Nelson Marcos Eu quero falar Você é o cara Poxa vida Tá vendo só Eu vou gravar essas vinhetas aí E vou soltar Pra fazer a chamada A chamada que eu quero é mais É gol Nelson Marcos domina Cá entre nós Gol Se for por cá entre nós Me chama que eu vou Eu quero é mais Acabou, pronto Agora não preciso de mais nada Pessoal, muito obrigado a todos Obrigado, cara Bom final de semana Pra todo mundo E até semana que vem Se Deus quiser Obrigado Solta a vinheta Solta